Vamos voltar, questão 7, a gente está lendo aqui o texto e pegando a informação extra aqui do texto, ele diz que se apagou a escala do termômetro e que a gente só tem a temperatura mínima de 35 Celsius e a temperatura máxima de 42 Celsius. Ah tá, agora deu para entender, eu tinha que ter lido um pouco o texto todo, aqui não tem jeito, aqui eu estou fazendo um erro então, então olha só, agora dá para entender, isso aqui está errado porque eu não li o texto todo. O que ele está falando? As marcações são 35 e aqui é 42 graus Celsius, é a única marcação que ele teve. E aí o que ela fez? Ela comparou isso com a do termômetro, ela mediu a altura do 10 centímetros, ela fez uma nova escala com 10 centímetros. O que acontece? A escala toda, ela falou, é 10 centímetros. E ela falou que a temperatura do moleque, a partir dos 35 centímetros, dava 5 centímetros. Isso aqui vale 5, beleza? E aí ele quer saber qual é a temperatura do moleque, TC, em graus Celsius. Beleza? Deu para entender? Olha gente, no fundo, quando a gente faz essas contas aqui de o maior menos o menor, no fundo o que a gente está fazendo é calcular o tamanho do comprimento do segmento de reta. No caso aqui, eu não precisei botar X, não precisei fazer um menos o outro, ele já fez a conta para mim. O maior já vale 10 centímetros. Eu não precisei saber o valor, sei lá, A, B e fazer A menos B. Ele já deu o valor, é 10. Entende? Então por isso que eu não preciso da temperatura, ele já calculou para mim. E a regra segue a mesma. Esse está para esse, esse está para esse, assim como esse está para esse. Mas aí você não precisa perder tempo também, olha só. Tem que pensar fisicamente. Ora, se o tamanho todo é 10 e a temperatura do moleque é 5 centímetros, ele está exatamente na metade das escalas. Então vamos ver a metade das escalas, quanto que é. De 35 para 42, a gente tem 7, não é? A metade de 7 é 3,5 graus Celsius. Essa é a temperatura do moleque. Vamos ver se tem resposta. Ele, assinar a alternativa correta. Pedrinho está com febre, pois sua temperatura era de... Ah, perdão. A altura é 7. E a metade do segmento de reta é 3,5. Mas aí eu tenho que somar... Eu tenho que somar 3,5 a altura mínima, para saber qual é a temperatura do moleque. Então eu tenho que pegar 35 e somar com 3,5. Então fica 5, 8, 38,5 graus Celsius. Ele está com febre. Está acima de 37, né? Acima de 36,5. Então está lá. Pedrinho estava com febre, pois sua temperatura é 38,5. Resposta A. Nem precisa ler o resto. Está ali. É a questão 7. Está lá. 7A. Beleza? Você vê que eu comentei... A gente fica querendo fazer rápido e às vezes a gente não presta atenção. A gente está distraído. Eu me distraí. Eu saí falando que era 3,5 a temperatura dele. Mas aí, por sorte, você olha que esse tipo de resposta não tem nada a ver com as respostas que ele dá. Aí você logo vê onde você cometeu o erro e se corrige. Entende? O que eu estou tentando passar para vocês? Quando você quer fazer um exercício rápido... Isso que eu aprendi. Se você quer fazer um concurso rápido e acertar a maior parte das questões, você tem que se arriscar ao erro. Entende? É mais fácil... Quando você tenta fazer as coisas rápido, você se arrisca mais no erro. Mas é uma questão de probabilidade. Se você tem tática com números e exercícios, A probabilidade de você estar acertando nesse lance de arriscar, fazer conta, é muito maior de você estar errando. Entende? E caso você erre, o próprio exercício, se não tiver pegadinha, vai te indicar que você errou e você vai lá e corrige rapidamente. Entende? Como é que é? Cara, uma coisa que eu aprendi. Quem arrisca pouco, ganha pouco. Quem arrisca muito, ganha muito. Mas também pode perder muito. É assim. Se você arriscar pouco, você vai perder pouco ou vai ganhar pouco. Mas se você arriscar muito, você vai ganhar muito ou vai perder muito. Mas por que eu sei que eu não vou perder muito? Porque eu já tenho prática com conta. Então a probabilidade está mais a favor de mim do que contra mim. Entende? Então, cadê? 8. Será que é a última 8? Não, tem até 10. Vamos na 8. Tá. Um cientista russo criou uma nova escala de temperatura e deu a ela o nome de seu filho Yuri. Nessa escala, a temperatura tem a fusão de menos de 20 graus Yuri e a temperatura de ebulição da água vale 120 Yuri. Utilizando o termômetro graduado nessa escala para medir a temperatura corporal do seu filho, o cientista viu que está valendo 36 graus Yuri. Pode-se afirmar que ele quer saber a temperatura. Aí você vê, todas as perguntas estão relacionadas com o Celso. Então, já de cara, antes de ler as perguntas, eu já sei que eu tenho que calcular em Celso. Então eu passo a escala do Celso aqui. Tá bom? Aí, olha só, aqui entra de novo aquele macete que eu falei, né? Tá vendo que 36 está mais perto de 120? Relativamente. Então, olha só, vou fazer parte por cima. E comparar com o total. Tá bom? Um momentinho.